Música Olá, uma ótima tarde pra você de casa. E nesta terça-feira a chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul. E de novo, de maneira forte e generalizada em todo o estado gaúcho. Vai atingir todas as regiões com volumes maiores entre o sul e também o oeste. Uma situação complicada porque o solo ainda está saturado e a chuva que vem pode trazer novos transtornos. Além disso, Santa Catarina também deve receber pancadas, só que de maneira mais isolada. O Paraná deve ter predomínio de sol, assim como boa parte do sudeste, também do centro-oeste, assim como Mato Piba. Lembrando que o milho segundo a safra está sofrendo com essa restrição hídrica do solo. Então os produtores devem ficar atentos e tentar uma forma para driblar essa secura. Agora a costa leste do nordeste, também costa norte e o norte do Brasil vão seguir com chuva, devido à influência da zona de convergência intertropical e também uma infiltração marítima. Por hoje é isso, te vejo amanhã. Tchau. Tchau.